Música Pai, eu vou bem, o Senhor, como vai? Tudo bem, tudo bem, por aqui, quando vai? Ver o seu neto que conhece o avô, pela fotografia que a gente tirou Pai, mamãe, meu Deus, mande um beijo pra ela, e diga pra ela se cuidar Diga que já não é força, na pouca as forças, e ela tenta descansar Eu agradeço a Deus, por vocês existirem, e sei o que são Mesmo com pouco estudo, venham a mim, a educação Não se preocupe comigo, não corro perigo Eu ando à luz, você me ensinou Pai, meu velho pai, o que você me ensinou, eu aprendi Se precisar, seu filho vai estar aqui Pai, meu velho pai, diga pra mãe, pra ela não se preocupar Que até aqui, Deus não deixou nada folgar Pai, eu vou bem, e o Senhor, como vai? Tudo bem, quando vem por aqui, quando vai? Pelo seu neto, que conhece o avô, pela fotografia que a gente tirou Pai, mamãe, quando está, mande um beijo pra ela, e diga pra ela se cuidar Diga que já não é força, na pouca as forças, e ela tenta descansar Eu agradeço a Deus, por vocês existirem, e sei o que são Mesmo com todo estudo, venham a mim, a educação Eu ando à luz, você me ensinou Eu aprendi Se precisar, seu filho vai estar aqui Pai, meu velho pai, diga pra mãe, pra ela não se preocupar Que até aqui, Deus não deixou nada faltar Que até aqui, Deus não deixou nada faltar Deus abençoe, Deus abençoe, Senhor Pai Deus abençoe, Senhor Pai Amém Senhor, tu sabes, com anel que lá em minha alma É como um fogo bem aceso em meu coração Senhor, tem tanto por que é que eu não posso Andar pelos países deste mundo perdido Eu quisera ir ao campo, missionário Eu quisera se me ouvir a toda hora Mesmo aqueles quase mortos sem saberem que há um Deus Eu quisera, eu quisera anunciar Mesmo aqueles quase mortos sem saberem que há um Deus Eu quisera, eu quisera anunciar Somente Tu conheces meus problemas Somente Tu, Senhor, me ajuda Pois eu sei que em Ti vivo tudo em mim Podes fazer e deis, Senhor, aonde me ordenarem Eu quisera ir ao campo, missionário Eu quisera, eu quisera, eu quisera anunciar Mesmo aqueles quase mortos sem saberem que há um Deus Eu quisera, eu quisera anunciar Eu quisera, eu quisera, eu quisera, eu quisera Eu quisera, eu quisera, eu quisera Glória a Deus Glória a Deus Errado foi meu coração Eu comi das oferendas Quando rejeitei teu pão E agora arrependido Eu quero, eu quero, eu quero te mandar Hoje eu vim sem ar contigo Meu Senhor me deixa entrar Cuida de mim, me faz beijar mim, as mãos de João Me faz ter um jeito, teu escolhido, pro antigo é melhor Cuida de mim, me faz beijar mim, as mãos de João Me faz ter um jeito, teu escolhido, pro antigo é melhor Oh, meu Senhor, contigo é melhor, meu Deus Meu Senhor, estou aqui Hoje pra te dizer Como é difícil é a subida, e fácil pra descer Nesta minha caminhada, foi que eu pude perceber O valor da tua cara, que me abrigue, que me afaga Que me fez compreender Que Deus nunca foi errado Errado foi meu coração Eu comi das sofridas Quando rejeitei teu pão E agora arrependido Eu quero teu mandar Glória a Deus Hoje eu me sei arrundido Meu Senhor, me deixe entrar Cuida de mim, me faz beijar mim, as mãos de João Me faz ter um jeito, teu escolhido, pro antigo é melhor Cuida de mim, me faz beijar mim, as mãos de João Me faz ter um jeito, teu escolhido, pro antigo é melhor Eu comi das sofridas, minha escolhido, pro antigo é melhor E agora arrependido Eu me s ótimo, meu Senhor, euーー Eu comi das sofridas, minha escolhido, pro antigo é melhor Eu comi das sofridas, minha escolhido, pro antigo é melhor Eu comi das sofridas, minha escolhido, me faz beijar mim Eu que vou te mostrar um jeito, meu touro, meu processo